Ler para ser. Este é o lema que está norteando as ações culturais e artísticas desta 34ª edição da Feira do Livro de Caxias do Sul. Ao todo, são 43 bancas de editoras e livrarias presentes aqui na Praça Dante Alighieri. Para se ter uma ideia, na edição do ano passado, foram vendidos 57 mil livros e a expectativa é que nesta edição de 2018 a marca atinja 60 mil exemplares. E a Feira do Livro de Caxias do Sul é o tema do Câmara Repórter de hoje. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. E até o momento já foram comercializados pouco mais de 15 mil exemplares e passaram aqui pela feira 60 mil pessoas. Quem me contou esses números foi a Elô Baciquete, que é coordenadora do PPL, que é o Programa Permanente de Estímulo à Leitura. Ela que está coordenando diversas atividades, podemos dizer assim, aqui na Feira do Livro. A expectativa é aumentar, claro, ainda mais esses números, Elô. Sim, claro, e a gente, Tuás, de convir comigo com chuva. Nós encontramos um rio, um mar de crianças junto com a chuva. Isso foi fantástico. Então, cada vez mais a gente espera que essa cultura de visitar as feiras de livro se propague. E Caxias está dando uma demonstração de que as escolas, de que as famílias estão preocupadas realmente em que seus filhos tenham esse contato com o livro e com a leitura. E a praça é o lugar mais democrático, é o lugar de todos. É um lugar que é o coração da cidade e por isso que a gente está sentindo que a receptividade está sendo bastante grande com esse novo formato também da feira, que é um formato que permite que as pessoas circulem com mais liberdade, com mais autonomia, inclusive. Como eu disse, 43 bancas aqui nesta edição da Feira do Livro de Caxias do Sul. E o mais interessante, são livros de todos os gêneros, inclusive vem bancas de outros e editoras de outras cidades que são coisas que às vezes a gente não encontra no dia a dia aquilo. E por isso que vocês devem vir então para a Feira do Livro para conferir. Nós temos livros para todos os gostos, todos os gêneros e o valor, né? O desconto especial para quem frequenta a Feira do Livro, os cebos, os livros que a gente vê nos saldos. E quem curte a Feira do Livro sabe muito bem o quanto é importante a gente vir para a feira e encontrar aquele livro que a gente tanto procurava e não encontrava normalmente nas livrarias. Não! Não! Ele vai pedir ajuda para um outro amigo. Vamos ver quem é esse amigo? Foi! Quem será o outro amigo para quem o Léo foi pedir ajuda? E essa turma estava prestando muita atenção na história, mas eu cheguei depois, eu não ouvi muito da história. Eu gostaria de saber que nome tem essa história que vocês ouviram. O Léo e a galinha. É o Léo e a galinha? Eu não me lembro o nome da galinha. E qual? Bettina. A Bettina era a galinha? E o Léo? Contem um pouquinho o que aconteceu nessa história. O Léo pediu ajuda porque ele estava apaixonado pela galinha. E depois ele estava brincando, ele desistiu e ele brincou com os amigos dele. E depois ele viou uma cambalhota e ela estava bem na frente dele. E a Bettina não prestava muita atenção, não sabia que o Léo estava apaixonado? Não! Não! Mas depois ela quis falar com ele e eles namoraram e depois casaram. Ao final foi feliz essa história então. E eles vivem felizes para sempre. Gostaram então dessa experiência na Feira do Livro de vir aqui e ouvir uma história? Ela contou bem a história para vocês ali? Gostaram? Ela cantou muito bem. Vale a pena? Sim, porque ela faz a porta do porco bem bom. E vocês participaram também? Eu vi que vocês batiam palmas, vocês faziam um movimento com as mãos também? Para convidar, para coisar o negócio dos amigos dele. Faziam os sons dos amigos dele? Sim. Que escola vocês estudam? Pedro Belizar e o PTF. Vão visitar mais lugares da Feira do Livro ou já visitaram? A gente já visitou só uma vez, mas não era nesse lugar, era em outro lugar. Ah, em outro lugar. Mas esse ano, mesmo com a chuva e o tempo feio, vocês vão visitar a Feira do Livro, mais locais. Muito bem, muito obrigado. É a Isadora Oliveira. Que idade, Isadora? Sete. Sete. E a Laura? Sete. Muito obrigado, meninas. Obrigada. E a responsável por contar a história que nós ouvimos lá, a Isadora e a Laura, falando que contava muito bem a história, é a Nil Kremer, aqui ao meu lado. Conta um pouquinho para nós dessa tua história, Nil, de contar histórias. Faz tempo que tu trabalha com isso? Na verdade, eu trabalho, a minha formação primeiro é em teatro, né? Durante muito tempo eu dei aula de teatro e técnicas circenses. Depois me formei em letras. E aí eu comecei a compreender que, na verdade, todas as linguagens artísticas, elas estão interligadas. E cada vez mais isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência, né? Então, o meu trabalho foi agregando um pouco de cada experiência que eu tive. Passei pela dança, pelo circo, por várias outras coisas. E tudo isso eu trouxe, então, para a contação de história, né? Que é onde eu tento trabalhar com algumas partituras físicas, né? Para criar os personagens, enfim. E eu acho que isso é o grande atrativo que seduz eles também, né? O fato de brincar, de criar vozes diferentes, de criar desenhos corporais diferentes, né? Aqui nesse espaço da Feira do Livro, é diferente do contexto tradicional que tu utiliza para contar essas histórias? Espaço público, turnas de diferentes idades, tem alguma diferença? Cara, é uma experiência fabulosa, assim. Porque, geralmente, quando a gente ouve falar em contar histórias, a gente pensa que só as crianças se interessam por histórias. Essa história que eu contei é a história de um porco que se apaixona por uma galinha. É uma história que quem olha o livrinho, enfim, numa primeira vista, pode achar que é uma história extremamente infantil. Mas quando eu estou contando história na Feira do Livro, você vê pessoas de todas as idades e faixas etárias se aproximando. E, às vezes, eles chegam meio tímidos, de cantinho, dão uma paradinha. Aí, daqui a pouco, eles sentam. E eles acompanham toda a história, assim. Então, tu vê que... Bom, a gente sabe que contar história é uma coisa que, né? É muito antiga, né? Que vem da cultura oral, né? De contar histórias, enfim. E a gente presencia isso efetivamente na Feira do Livro. Quando a gente vê que tem adultos que sentam para prestigiar as histórias que a gente está contando. Música Uma das novidades nesta 34ª edição é a volta do Chafarizão. Digo a volta, mas ele continuou ali, Elo. É, a gente acredita nessa... De valorizar esses espaços da praça. Tanto que nós temos um projeto que é ligado à literatura e à memória, que foi feito em parceria com o Museu Municipal. E está funcionando muito com a participação também efetiva das escolas e da comunidade. Eles circulam por alguns monumentos aqui da praça, inclusive apreciando o Chafariz, que tem a sua história na cidade. Conhecem, descobrem o que eles até então não se davam conta da importância. E isso que a gente entende que deve ser valorizado também na nossa cidade. Os espaços, e nós ampliamos não só aqui nesse espaço propriamente de feira, de coberturas, nós temos outros espaços que estão sendo utilizados, espaços públicos, que é o caso da Casa da Cultura, o Recreio da Juventude. Nós temos então essas possibilidades que fazem com que as pessoas se sintam mais incluídas. E isso é que está tornando a nossa feira cada dia mais e cada ano mais democrática. O Gabriel, o Thiago e a Laura não estão aqui comprando livros. Até devem estar olhando algum livro, alguma coisa que interessa, mas estão fazendo um trabalho de aula na Feira do Livro, é isso? Sim. Que trabalho é esse? É um trabalho para... Sobre ciências políticas, a gente quer saber quem vai... E vocês estão fazendo perguntas para os vendedores de livros? O que vocês estão perguntando? É, quem vai votar em presidente? Ah, é uma pesquisa eleitoral que vocês estão fazendo aqui. E o que vocês estão achando da feira do livro? Gostam da feira? Já acompanharam outras edições, Laura? Já, aham. Algum tipo de livro te chama mais a atenção? Tem vontade de vir aqui depois para comprar alguma coisa? Sim, eu gosto de livros de romance e suspense. Já comprou algum nessa edição? Não, não. Em outras já? Já, aham. Vocês esperam voltar aqui então para comprar alguma coisa? Quem sabe, sim. Sim, sim, sim. Me citem algum livro, então, ela falou que gosta de romance. Vocês, que tipo de livro vocês gostam? Ah, suspense, policial, assinato, coisas assim. Eu gosto de biografias, eu sou roqueiro, então eu leio muito sobre... Biografias de rock, de músicos de rock? Isso aí. Legal. E, Laura, algum título em especial que tu pretende comprar este ano? Na verdade, tem uma trilogia de livros que o terceiro ainda vai ser lançado e eu pretendo comprar este ano, que é a trilogia de poesia Eu Me Chamo Antônio, do Pedro Gabriel, e eu pretendo comprar o terceiro que vai ser lançado. A Solange, o Gilberto e a Ana Carolina estão aqui na sessão infantil comprando livros. Ela que escolheu o livro? Escolheu. Conta pra mim, que livro tu escolheu? Foi esse daqui? Mostra ali pra nós. Esse aqui. Ah, foi aqui. O livro do Moranguinho. Escolheu o livro do Moranguinho? É. Já é o presente de dia da criança? Pode ser esse mesmo também. O que que tá achando desta edição da Feira do Livro Mesmo, com o frio, a chuva? Vieram aqui acompanhar? É, a primeira vez que tô passando aqui dando uma olhada, né? Mas tá interessante, né? Pra esses pons, né? É, a primeira vez. Este ano, sim, né? Mas eu sempre venho, né? Sempre venho, sempre prestigia a Feira do Livro. Olha. E da estrutura, o que que tá achando? Tá diferente? Chafariz tá à mostra dessa vez? O que que achou melhor, pior? Eu não passei em todas as bancas, né? Este ano mudou a linha infantil aqui pra esse lado, né? O ano passado era lá do outro. Mas eu acho que tá bom. E os preços valem a pena? Os preços, interessante. Pretende voltar pra comprar mais, não só pra ela, mas pra outros? É, tem que sempre tá atualizado, né? Um espaço muito bacana que tem aqui junto à Feira do Livro é o espaço do Sesc. Quem vai contar um pouquinho melhor de como funciona esse espaço é a Vanessa, que é agente de cultura. Vanessa, os monstros do cinema na telona da história. Esses monstros, pelo jeito, não tão assustando muito, porque eu tô vendo os pequenos aqui brincando e se divertindo pra valer. Sem dúvida, é o espaço monstros do cinema, baseado no livro Monstros do Cinema, do Augusto Massi e Daniel Kondo, que conta a história, uma questão histórica de 11 monstros ao longo da história dos filmes. E baseado nisso, a gente fez toda uma programação com exibições de cinema, contos de terror, oficinas de vídeos e várias atividades voltadas ao terror, aos monstros. Até o dia 14, uma série de atividades recebendo as crianças, os adultos, os vovós, os tios, as tias, enfim, a comunidade toda. Pra todas as idades mesmo, tanto que os pequenos aqui não param enquanto a gente conversa brincando com os monstros. Tem algumas atividades lúdicas também, como um espaço aqui, onde o visitante é convidado a colocar a mão em um local meio diferente. É, nós chamamos de espaço sensorial, onde quem tem coragem é convidado a colocar a mão e ver o que tem dentro, né? Alguns se assustam, alguns não têm medo. Então, a brincadeira que a gente propôs no espaço, baseado nessa questão dos monstros, do terror, desse imaginário que todo mundo viveu ou vive até hoje, né? Muito bem. Então, até o final da programação da Feira do Livro, é só chegar? Tem que agendar? Como é que funcionam os horários? É só chegar. Tem alguns horários agendados com contos de terror, algumas atividades, mas cinema é gratuito. No penúltimo dia da feira, a gente tem um encontro de cosplay, fantasia, terror, com premiação. Ah, explica, como é que vai ser esse encontro de cosplay? Que eu sei que muita gente que assiste, acompanha também pelas redes sociais, vai ficar interessado. Vem fantasiado? Vai ter concurso, premiação? Explica melhor. No dia 13, a gente tem várias atividades voltadas ao tema. Então, nós temos duas oficinas de maquiagem zumbi, para grupo adulto, para grupo kids. Depois, na parte das 15 da tarde, às 15 horas, a gente tem o encontro de cosplay e fantasia terror. Cosplay para quem realmente é do movimento cosplay e fantasia para qualquer pessoa participar. Tanto crianças como adultos podem participar. E se inscreve na hora, vai ter um corpo de jurados, vai ter desfile. E depois a gente acaba entregando a premiação, que é um troféu. Todos estão convidados. Uma avaliação, então, Germano, dessa primeira semana dessa 34ª edição da Feira do Livro. O que dá para falar enquanto livreiro? Olha, a frequência está legal, sabe? Uma coisa que a gente percebe muito claramente, fica bem evidente, é a questão do tempo, do clima. Porque começou a feira na sexta e no sábado, com dias muito bons, que deu uma animada, né? O pessoal já veio para a praça, já começou a adquirir os livros. Só que aquela chuvarada que começou a dar terça, quarta ali, inviabiliza, né? As pessoas saírem até de casa e chegarem na praça para visitar a feira. E a gente acaba ficando com a média de vendas bem baixa, né? Por causa disso. Já hoje, quando começa um dia bom de novo, a gente vê que o pessoal sai, vem visitar e melhora bastante. A expectativa da organização é superar em números a venda de livros da edição passada. Dá tempo ainda? Eu acho que sim. Pela média que a gente vinha fazendo nos dias bons desse ano agora, estava mais ou menos parecido com a última edição e, às vezes, alguns dias um pouco mais. Então, como deu uma queda por causa da chuva, acredito que esse fim de semana agora, com um tempo bom, vai melhorar bastante. E entre os autores que estão visitando a Feira do Livro de Caxias do Sul, está Karin Fonseca Kestering, que está lançando Cordas ao Vento, ela estava me contando, escritora de Porto Alegre, que é a primeira feira do livro que a obra está sendo lançada. É isso, Karin? Isso. Eu lancei esse livro em Porto Alegre, num espaço cultural, mas em Feiras do Livro, essa é a primeira feira do livro que eu já ingressei. Assim que eu fiz o lançamento, eu já procurei. A primeira feira do livro que eu procurei foi Caxias do Sul. É um trabalho, o Cordas ao Vento, de poesia, um livro de poesias, mas conta um pouquinho para quem está assistindo, de seus trabalhos anteriores. Você trabalha mais com poesia, com prosa, com contos? Qual é a tua área? É, eu comecei fazendo contos. Eu participei de oficinas literárias, já é um desejo que eu tenho há muitos anos. Mas eu comecei em 2013, através de oficinas literárias, e lancei vários contos em quatro livros, por exemplo. Esse ano estarei em mais duas, porque eu entendi que esse é um processo que a gente está sempre se aprimorando, porque você está fazendo um trabalho, concorrendo com outras pessoas, e isso é muito interessante, porque isso te faz crescer muito rápido. Esse primeiro livro, é solo, eu escolhi que fosse de poesia, porque eu considero a poesia um trabalho mais diferenciado. Tu precisa te puxar mais, te esforçar mais, para poder passar uma mensagem, ao mesmo tempo cuidar um pouco mais do vocabulário e daquilo do público que tu desejas atender. Viu quanta atração bacana? Então, aqui na Praça Dante Alighieri, e a Feira do Livro segue até o dia 14 de outubro. E a Elô vai fazer um convite especial para quem ainda não veio aqui prestigiar, já que tem tempo para isso ainda. E como tem, pessoal, a Feira do Livro está com um espaço bacana para vocês circularem com a família. E nós temos várias atrações. Nós temos atrações no palco Infanto Juvenil, no palco principal, o Espaço Sesc, Espaço Quindim, Espaço Sese. Nós temos a Casa da Cultura, o Café da Velha, o Café da Feira. Nossa, um monte de coisas organizadas, especialmente para vocês. Nós temos mesas temáticas, palestras, contações de histórias. Então, shows todos os dias, às 18 horas. Nós temos o pessoal que vem com a sua música, boa música. Arte e educação. Nós temos cultura e um monte de atrações que esperam vocês nessa nossa 34ª Feira do Livro, Ler para Ser. Muito bem. E com este convite especial, esta edição do Câmara Repórter, mostrando um pouquinho da 34ª edição da Feira do Livro de Caxias do Sul, vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. TV Câmara Caxias, cidadania que a gente vê. TV Câmara Caxias, cidadania que a gente vê.